Música Jesus entrou no templo e expulsou os vendedores de bois e os cambistas Minha casa será casa de oração No entanto, vós fizestes dela uma cova de ladrões Como viver esse evangelho no dia de hoje? Sempre que formos à igreja, iremos para rezar Para encontrar Deus, pois a igreja é casa de oração Na igreja, não se deve ficar observando os outros Julgando os leigos que se colocam a serviço ou o padre Na verdade, a igreja é um presente de Deus para nós É a casa dele, onde ouvimos a sua palavra O experimentamos presente na comunidade e o recebemos na Eucaristia A igreja não é o lugar de compra e venda Mas de gratuidade